Aí galera, dando sequência nos vídeos, ó Tô aqui lavando, secando Esse piso aqui é um piso usinado Então ele é mais fácil de secar Puxou uma vez com o rodo, ele já faz o restante sozinho Secou, até mesmo se deixar ali ele seca Mas pra não ficar manchado a gente vai passando o rodo Então galera, é isso aí, ó A gente adquire facilmente O difícil é manter Você pode comprar um carro importado Manter ele, pagar os documentos, a manutenção é difícil Você pode ter uma loja igual a mim, o melhor Limpar ela e manter ela É que é o difícil, tá Parece ser fácil, né A gente imagina que adquirir as coisas é difícil, não O difícil é manter Então galera, tem que fazer isso aqui, ó Tá Tem que ajudar aqui na limpeza Mesmo que o piso Vamos dizer assim Seja auto limpante, mas A gente tem que fazer isso aos poucos De vez em quando é necessário Então é isso aí Não há ganhos Sem sofrimentos Não há ganhos Sem esforços Eu não tô aparecendo aqui Que minha mão tá um pouco úmida Tô gravando e ao mesmo tempo Puxando Então Pra aparecer no vídeo aí Vai ficar difícil Mas A ideia é essa Viu galera Tá vendo como é que limpa fácil Esse piso usinado Pra quem tiver comércio O caso E querer uma facilidade Esse piso, tá E tudo aqui é pensado No melhor Em prol Tanto da loja Como de funcionário Dono E atendimento ao cliente Então é isso aí galera Tem esforço Nada vem de graça Nada coisa que vem do céu É as bênçãos, tá E a proteção Deus também ajuda Mas você tem que fazer o seu Ficadique